Música Queridos filhos e filhas, todas as terças-feiras nos reunimos e durante todo o dia rezamos pelos doentes, com os doentes, nas santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar você a fazer esta oração por aqueles que sofrem. Se hoje você não está doente, louvado seja Deus, mas rezemos pelos que estão sofrendo. Talvez amanhã estarão rezando por nós. Portanto, nos unindo a todos aqueles que estão nos acompanhando pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, os que se recomendam as nossas orações. Inclusive, hoje, terça-feira, você sabe de alguém que está doente? Mande a sua intenção. 0 operadora 41 3221 6060. Um dos nossos carismas é a interseção. Então ligue, 0 operadora 41 3221 6060. Queridos filhos e filhas, iniciemos nesta terça-feira o terço das Santas Chagas, do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, neste lugar sagrado do Santíssimo Sacramento exposto. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir ajudar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de verdade de nós e do mundo inteiro, graça, misericórdia, meu Jesus, dos queridos presentes, cobridos com o vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tem de misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tem de misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Rezando pelos doentes e com os doentes, no primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, desta terça-feira, nós queremos contemplar a traição de Judas e a prisão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ainda falava, quando apareceu uma multidão de gente e à frente dele vinha um dos doze que se chamava Judas. Achegou-se de Jesus para beijar. Jesus perguntou-lhe, Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. prenderam-no então e conduziram-no à casa do príncipe dos sacerdotes. Queridos filhos e filhas, no primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, convido que rezemos pelos encarcerados, pelos encarcerados e seus familiares, pelos injustiçados. Filhos queridos, lembrando sempre o que não pode faltar nas nossas orações. Senhor Jesus das Santas Chagas, protegei-nos e livrai-nos do câncer. Rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas. No Terço das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, no Segundo Mistério de hoje, rezando pelos doentes, com os doentes, terça-feira, contemplamos a condenação de Jesus à morte. Pilatos falou-lhes outra vez, o que quereis que eu faça? Daquele a quem chamais rei dos judeus, eles gritaram, crucifica-o. Pilatos replicou, mas que mal fez ele? Eles clamavam mais uma vez, crucifica-o. Querendo Pilatos satisfazer o povo, soltou-lhes Barrabás e entregou Jesus, depois de açoitado, para que fosse crucificado. Como fruto das Santas Chagas, o Terço, neste Segundo Mistério, convido você, eu, juntos a rezarmos pela libertação dos que estão acorrentados nos vícios. Se você sabe de alguém que está acorrentado por algum tipo de vício, prisioneiro de um vício, vamos pedir, Senhor, por Tuas Santas Chagas, que uma gota do Seu sangue liberte-os destes vícios. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas, Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Nos dispomos a rezar o terceiro mistério do Terço das Santas Chagas pelos doentes com os doentes nesta terça-feira. E no terceiro mistério contemplamos Jesus que é pregado na cruz. Conduziram Jesus a um lugar chamado Golgotha, que quer dizer lugar do crânio. Deram-lhe de beber vinho misturado com mirra, mas ele não aceitou. Depois de terem crucificado, repartiram as suas vestes, tirando a sorte sobre elas para ver o que tocaria a cada um. Filhos queridos, estimulo que você pegue o seu telefone e se você tem alguma intenção no seu coração, ligue 0 operadora 41 3221 6060 e faça o seu pedido desde a sua intenção. Nesse terceiro mistério, nós iremos rezar pelos desempregados, por aqueles que estão nos acompanhando agora, por aqueles que se recomendaram e se recomendam as nossas orações. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Pelos méritos de vossas santas chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chaves, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chaves, meu Jesus, perdão e misericórdia. Corri na cruz, era quase a hora sexta, em toda a terra houve trevas até a hora nona. Escureceu-se o sol e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus deu então um forte grito e disse, pai, em tuas mãos entrego meu espírito. E dizendo isso, expirou-o. Queridos filhos e filhas, nesta terça-feira, coloquemos na presença do Senhor das Santas Chagas, todos aqueles que carregam hoje pensamentos suicidas. Liberte o Senhor, que nada atente contra a vida. Rezemos por aqueles que já tiveram e por aqueles que hoje estão com pensamentos de tirar a própria vida. Rezemos nesta intenção. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chaves. Contemplemos no quinto mistério do terço das santas chaves, colocando as nossas intenções pessoais, algo que teu coração mais está necessitado, contemplando Jesus que é transpassado pela lança, de onde sai água e sangue. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu água e sangue. Nesse quinto mistério desta terça-feira, quando rezamos pelos doentes e com os doentes, vamos rezar na intenção de todas as crianças, todas, filhos, netos, sobrinhos, todas as crianças, aquelas que convivem conosco, os colegas de nossos parentes que estão nas escolas, mas não esqueçamos, Senhor das Santas Chagas, protegei-nos e curai-nos do câncer. Pelas crianças, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chaves. E juntos, você que está em casa, rezando, acompanhando, pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chaves de Nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chaves de Nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. E juntos, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Amados filhos e filhas de todo o Brasil e fora do Brasil, nós concluímos agora o Terço das Santas Chaves, que rezamos em favor dos doentes e pelos doentes, como fazemos toda terça-feira. Lembro, que se você receber uma graça de Nosso Senhor, nas Suas Santas Chaves, testemunhe 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60. Você, do dígito 2, pode deixar o seu testemunho. Neste mesmo número, você se torna associado. 0 operadora 41 3 2 2 1 60 60 e fala com os nossos atendentes. Também, nós temos disponível no site um lugar onde você pode contar os testemunhos das Santas Chagas de Jesus. Graça recebida tem que ser graça testemunhada. Fiquemos nas Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, contemplando o Senhor, presença real em Eucaristia, todos os dias, de segunda a segunda, de domingo a domingo, rezando o Terço das Santas Chagas com você. Queridos filhos e filhas, chegamos ao nono dia da novena. E você é chamado a insistir na oração. Filhos, vamos completar essa novena e pedir, Senhor, eu preciso desta graça. Diga de novo, qual a graça que te fez começar este novenário? Insista no Senhor, que é o bom pastor, o Senhor das Santas Chagas. Quer dividir conosco? 0 operadora 41, 3221, 6060, dígito 1. Filhos queridos, vamos juntos para o nono dia da novena, perpétua do Senhor das Santas Chagas. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santa Chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. O Senhor nos abençoa e mostra o seu amor em nossas vidas, permitindo que nós nos apropriemos de certas graças. Talvez alguém esteja dizendo, a minha hora ainda não chegou. Tá bom, vai chegar. Escute esse testemunho de quem já pode louvar o Senhor, o que você fará amanhã. Escute lá. Meu nome é Clara Rebeca Santos de Brito, sou de Curitiba, Paraná, no bairro Caponeibuia. Eu até um dia falei para o padre, padre, você lembra quando você fez uma crisma na igreja São Benedito? Ele falou, lembro. Daí eu falei que eu fui crismada por ele e aqui está uma prova, que eu fui crismada mesmo. E daí eu falei para ele que eu tinha orgulho de tê-lo chamado como padrinho. E ele ficou tão emocionado que me abraçou. E no dia que eu falei isso, antes da missa, acabei chorando. Eu amo o padre Regina Aguazotti por mais do que tudo, porque sem ele eu não estaria na frente de Deus, com a ajuda de Deus. A minha avó está com uma situação muito difícil, porque ela está com uma depressão profunda. E eu estou lá como uma filha de Deus para ajudar também a minha avó a sair da depressão. Quando é uma graça recebida, um testemunho recebido também. Querido povo de Deus, obrigado a todos que, além de nos acompanhar, nos ajudam na obra evangelizar. É preciso, rezando, intercedendo e fazendo a sua generosa colaboração. Muito obrigado. E eu divido com você este material de evangelização. Setembro, celebramos São Pio de Pietreutina, intercessor da obra Evangelizar. Comemoramos a festa das Santas Chagas. E vivemos o mês da Bíblia. No Jornal do Evangelizador, Padre Reginaldo escreve sobre São Pio e as Santas Chagas. As crianças vão entender mais sobre a Bíblia com o manzotinho. Conheça o jovem Carlo Acutes, que será beatificado em outubro. Associe-se e receba o Jornal do Evangelizador. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. E que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas Santas Chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nono dia da novena das Santas Chagas de Nosso Senhor. Filhos, a novena não termina. Esse é o nono dia, mas amanhã já começamos um outro. O primeiro dia da novena. Porque nós acreditamos na novena perpétua. Porque as necessidades são muitas. Minhas e suas. Obrigado, Senhor, pela graça recebida. Obrigado, Senhor, por esta novena que concluo hoje. Que Deus os abençoe. E vamos juntos estar amanhã para um novo novenário. Até amanhã.